desenvolvendo eu vou me casar já vai fazer já cinco anos para ser mais precisa que eu estou com ele e há dois anos mais ou menos que estamos noivos aí eu cheguei para ele e falei viu vamos parar com essa palhaçada aí para de me enrolar e vamos casar logo brincadeira essa parte vai é isso mesmo desenvolvendo eu vou me casar ai meu Deus se tudo fosse tão fácil assim se a gente anunciasse e as coisas se organizasse se ajeitasse por conta própria seria tão simples né tenho certeza que as noivos e os noivos e plantão que estão aí que o diga né deixa aí nos comentários se não seria tão simples gente do céu que loucura que doideira é esse negócio de casamento e todo aquele preparo e é nesse momento que a vontade de ser rica só aumenta e como aumenta de ter de viver aquele negócio sabe de você sonha e as empresas fazem acontecer e como sabe que você tem bastante dinheiro no bolso sabe que você não vai se prender por qualquer desconto aí simplesmente é um verdadeiro que sonhar compartilhar e as empresas fazem acontecer sem ter que fazer o noivo e a noiva endoidecer ai meu Deus seria um sonho um sonho e aí você acorda para a realidade e ver que o que você sonhou que você tá imaginando aí foge um pouquinho da sua realidade então vamos voltar para a realidade a realidade a realidade a realidade é dura é dura mas é realidade né meu povo bom como a nossa realidade é outra né existe algumas coisitas a serem analisadas nesse processo de preparo para o casamento e um para que para que o orçamento fechado não ultrapasse aquilo que o seu bolso e o bolso do seu futuro esposo pode pagar pode assumir esta responsabilidade e uma destas coisitas é aquela que faz os noivos que os noivos perderem um sono que faz o noivo ou a noiva ganhar uns quilinhos a mais ou perder que é no meu caso quase a ponto de voar que faz os noivos perder seus lindos fiozinhos de cabelo enfim sim eu estou falando da terrível lista de convidados lista de convidados é isso mesmo assim vai ter um dor uma dorzinha na barriga não é meu Deus pois bem eis que eu estava andando pensando no meu casamento e me deparo com alguns conhecidos na rua e aí nesse momento veio alguns questionamentos na minha mente um deles sendo eu vou convidar esses conhecidos para o meu casamento e aí veio várias vozes do além na minha mente dizendo mais ou menos assim alguns deles viram você crescer outros são amigos dos seus pais outros sentam perto de você na igreja com muita frequência entre outras vozes que ficam rodeando a mente dos noivos nesse momento os noivos e as noivas e plantão sabem muito bem do que estou falando não é? deixa aí nos comentários noivas e noivos eu simplesmente entrei em um conflito interno um lado dentro de mim dizia você não precisa convidar essas pessoas o outro lado dizia você precisa convidar essas pessoas e aí eu entrei na internet a fim de buscar algo que me desse suporte para aquele conflito interno que eu estava era realmente um conflito mesmo e aí eu encontrei um questionário eu vou deixar aqui no link para vocês e a imagem se eu conseguir colocar eu vou deixar aqui também no ladinho aqui ou aqui ou aqui enfim em algum canto da tela se eu conseguir enfim essa imagem tinha alguns questionamentos que no final depois que a gente respondesse cada questão cada pergunta a gente era direcionado a se a gente deve ou não convidar essa pessoa essa pessoa que a gente está em dúvida se convidamos ou não enfim eu não sei se eu expliquei muito bem mas eu vou fazer junto com vocês então eu convido agora vocês pensarem em alguém que vocês estão na dúvida se convida ou não para o seu casamento e depois e vai respondendo as perguntas que eu vou fazendo eu vou pensar nessas pessoas que eu encontrei na rua e vamos ver que conclusão que a gente vai chegar vem comigo eu vou pensar nas pessoas que eu encontrei na rua e vocês pensem em uma pessoa que vocês estão na dúvida essa pessoa é membro da sua família? no meu caso não é membro da minha família é colega de trabalho ou escola? não também vocês se falaram durante o último ano? depende se eu se falaram aqui tá incluso só dar um oi a gente se falou mas eu acho que não é uma conversa mais com mais desenvolvimento mas enfim a gente não nos falamos até o último ano a gente só deu oi mesmo é tornará seu casamento mais divertido? sabe aquela pessoa que vai na festa vai sentar vai comer não vai nem tirar foto com a noiva nem vai se importar em tirar foto nem gravar nenhuma parte do casamento mas essa é a pessoa que eu estou pensando então não vai nem tornar meu casamento mais divertido nem menos divertido então aí eu acho que nesse caso eu decido né se é indiferente eu vou no não então aqui marca que eu não preciso casar opa calma não preciso casar sim eu não preciso convidar bom gente essas são as perguntas eu sei muito bem brincadeiras à parte eu sei muito bem que não é fácil nos livrarmos dessas obrigações dessas imposições que as pessoas colocam sobre a gente não é fácil tanto como é fácil que eu realmente tive um certo conflito mas eu penso assim eu estou pensando assim agora né depois dessa minha reflexão é um momento muito especial para o casal talvez vai ser o momento mais especial para o casal e aí fica aquele questionamento como é que a gente quer que seja essa lembrança e com quem quem a gente quer que seja presente nessa lembrança se é uma pessoa que vai ter muito caos que nem diz na imagem aqui vai ter um drama tem mesmo na família se você não convidar ela convide não vai prejudicar não vai nada no seu casamento convide deixe lá um convite para esses tipos de pessoas que vai causar se você não convidar mas agora se é uma pessoa que não vai ter todo esse impacto só vai ser uma coisinha um conflitinho entre a família entre os amigos mas as famílias as famílias os pais que ficam falando não tem convidado e você crescer não você tem convidado é um presente para você é um presente muito importante quando você era criança enfim essas coisas geralmente vêm da família não sei no seu caso aí assim é só uma coisinha assim que vai deixar um tique não convida é o seu momento com a sua esposa com o seu esposo o que seja é o seu momento é o momento muito especial da vida de duas pessoas então e sem contar que poxa é um investimento que a gente faz financeiro emocional e tudo mais para a gente ter que ficar nos sacrificando nos submetendo a esses tipos de coisinhas né pelo amor de Deus e sem contar que a gente acaba correndo o risco de a gente convidar alguém que além de não agregar em nada na vida do casal acaba meio que irritando a gente às vezes né e aí vale a pena mesmo esse sacrifício nesse momento pense bem e se vocês gostaram desse tipo de vídeo e querem mais vídeos assim nesse canal deixe nos comentários Fran traga mais vídeos mostrando sobre os preparativos do seu casamento compartilha no cantinho onde você vai morar com o seu futuro esposo apresentando o seu futuro esposo para a gente exatamente pessoal eu ainda não apresentei né então deixe nos comentários se vocês querem o meu noivo por aqui fazendo algum vídeo comigo deixa aí Gabriel Oliveira faça um vídeo com a Fran deixa aí para ele ver vai que ele se empolgue no momento ele diz que não é que ele está como posso dizer tímido para aparecer ele só ainda não sentiu aquela vontade não quero estar lá no canal entendeu só quer ficar por detrás das câmeras mesmo bom deixa nos comentários vai que amolece o coraçãozinho desse homem vai que né enfim gente se vocês querem mais vídeos desse jeito deixem nos comentários que eu vou saber se eu gravo ou não gravo tchau 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 tchau